Nós andamos largados dentro da tabela de corte na régua de peça No pescoço doze, mola novo, perfume exalando e no peito tem vida A vista, ó, eu e o Gonzaga pesado na mídia, hasta la vista, slap Diversidade de Checa, por dia, a vista, ó, eu e o Gonzaga pesado na mídia, hasta la vista Diversidade de Checa, por dia, a vista, ó, eu e o Gonzaga pesado na mídia, hasta la vista Diversidade de Checa, por dia, a vista, ó, eu e o Gonzaga pesado na mídia, hasta la vista Diversidade de Checa, por dia, a vista, ó, eu e o Gonzaga pesado na mídia, hasta la vista Obrigado.